Olá, me chamo Zilá Portela, estou presidenta da Federação dos Agentes Comunitários de Saúde e agente de combate às endemias do Estado da Bahia. Venho através desse vídeo mandar uma mensagem para o prefeito de Barreiras, senhor Zito Barbosa. Recebemos a informação de que o prefeito de Barreiras, senhor Zito Barbosa, encaminhou um PL 022, de 6 de dezembro de 2021, onde vai retirar o direito dos sindicatos se organizarem. Nós da Federação estamos junto com os trabalhadores, estamos junto com os sindicatos e vamos para esse enfrentamento. Vereadores, não votem, retirem de pauta esse PL. Esse PL 022, de 6 de dezembro de 2021, é inconstitucional. O prefeito retira o projeto. Vereadores, vamos para esse enfrentamento, trabalhadores, vamos para esse enfrentamento e não vamos aceitar retrocesso, não vamos aceitar corte de direito dos trabalhadores. Vamos à luta!